O saber direito desta semana é sobre imunidade tributária. O convidado é Rafael Novaes, professor de direito e processo tributário. Ele também é analista e assessor jurídico do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Ao longo do curso, Rafael Novaes aborda o conceito de imunidade e a diferença para a isenção. Também mostra como é a aplicação da imunidade em diferentes áreas, como religião, instituições, sindicatos e cultura. É agora do Saber Direito. Olá, me chamo Rafael Novaes, sou professor de direito tributário e autor de obras jurídicas sobre o tema. Estou junto com o Saber Direito ao longo de toda a semana abordando o importantíssimo tema do direito, as imunidades tributárias. Imunidades tributárias na jurisprudência. Na nossa primeira aula abordamos as características gerais que envolvem o tema de imunidades tributárias, determinando seus conceitos e implicações. Na nossa segunda aula, trabalhamos as importantes imunidades genéricas dos impostos relacionadas à imunidade recíproca e à imunidade religiosa. determinamos então que União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos, não pagariam impostos. Determinamos ainda que as instituições religiosas também não pagariam impostos. E nessa nossa terceira aula, qual tema será abordado? Trabalharemos as imunidades de instituições. Mais uma vez, observações iniciais precisam ser ditas. Primeira observação, estamos diante das imunidades, mais uma vez, genéricas gerais para os impostos. Sabemos então que, no direito tributário, existe a chamada teoria da pentapartição, em que existem cinco, cinco espécies tributárias, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Essas imunidades que estamos abordando, à luz da jurisprudência, é aquelas imunidades gerais e genéricas que retiram apenas o dever de pagar impostos. As outras espécies tributárias seriam, sim, devidas. A imunidade só retira o dever de pagar impostos. E imunidade, como o maior benefício tributário que existe no nosso ordenamento, é exatamente porque retira o dever de pagar impostos. Outro detalhe interessante é que essa imunidade, denominada aqui de imunidade das instituições, na verdade consagra várias instituições, várias entidades e que teria uma extrema importância em nosso ordenamento. A sua previsão legal está estampada no artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição Federal, que repetiu previsão lá do artigo 9º, inciso 4º, a linha C, do Código Tributário Nacional. Em ambas previsões, encontremos, portanto, essa imunidade das instituições que se divide nas seguintes entidades. Eu me refiro ao partido político, inclusive as fundações desse partido político. Eu me refiro às entidades sindicais dos trabalhadores, entidades sindicais dos trabalhadores. Me refiro às entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Vejam, existe uma essência, uma ideia, um porquê de tais entidades não realizarem o pagamento de impostos. Aqui me referi ao partido político, a fundação do partido político. Aqui me referi às entidades de educação, assistência social, além também do próprio sindicato dos trabalhadores. Compreendendo cada uma dessas instituições, perceberemos o seguinte. Perceberemos que a intenção do nosso legislador constituinte foi a de desonerar, retirar o dever de pagar impostos desses sujeitos, desses entes, devido à sua atuação social, devido à importância maior que essas entidades, que essas instituições detêm no nosso ordenamento. Já de início, a imunidade, a imunidade lá dos partidos políticos. Lembrem-se, lembrem-se do seguinte. O artigo 1º, inciso 5º e o artigo 17 da nossa Constituição Federal consagram no nosso país o chamado pluripartidarismo. Pluripartidarismo, na ideia de que o nosso país consagra a existência de vários partidos políticos, cada um deles levantando uma determinada bandeira social e brigando por uma causa. Encontramos partido que cuidam das causas de trabalhadores, partidos de causas verdes, causa ambiental, meio ambiente, partidos democráticos, partidos socialistas, enfim, cada um defendendo o direito das maiorias e das minorias no nosso país. Por isso, considerando a importância da atuação desses partidos políticos, a Constituição consagrou então o Instituto da Imunidade para que eles e nem suas fundações paguem impostos. Mas há uma segunda fundamentação, diria, para essa imunidade tributária. E que segunda fundamentação seria essa? A existência da alternância do poder. Nós sabemos então que, através desse sistema republicano democrático que o nosso país adota, nós podemos encontrar, por exemplo, lá a consagração do sufragio universal dentro do poder legislativo e do poder executivo, através do voto. Quando então o sujeito vai até uma urna e realiza ali, o cidadão vai até as urnas e realiza a escolha pelos seus políticos. Há, portanto, uma alternância. Imaginem vocês que um determinado partido político suba ao poder e queira se eternizar nesse poder. Ele poderia, talvez, quem sabe, utilizar exatamente o poder de tributar para querer dificultar a concorrência, para querer dificultar a vida da oposição. Sabemos que, nesse sistema partidário, temos freios contrapesos em que os próprios partidos de oposição questionam partidos da situação para querer, claro, sempre a melhoria da população brasileira. Então, portanto, nessa situação, a imunidade dos impostos, determinando que partidos políticos e suas fundações não pagariam, se viria também exatamente nesse contexto, evitando, portanto, que um partido da vez, um partido da situação, aquele que está no poder naquele momento, queira eliminar a oposição, a concorrência, para se eternizar no poder e querer, portanto, realizar isso, cobrando uma excessiva carga tributária de impostos. Então, para evitar esse tipo de situação, foi designada essa imunidade para consagrar uma autonomia entre os partidos políticos. Essa é a verdadeira, é o verdadeiro viés, a verdadeira concepção que a Constituição Federal pretendia, ou pretende, ao determinar essa imunidade, consagrar o pluripartidarismo. Quando nós trabalhamos agora as entidades dos sindicatos, dos trabalhadores, devemos também entender qual foi a sua origem. Como assim? Quando nós falamos em sindicatos dos trabalhadores, nós temos que colocar em mente que o direito laboral, a CLT, o direito do trabalho, ele consagra a existência de sindicatos dos trabalhadores, mas também de sindicato patronal, ou seja, trabalhadores e os patrões. Nessas relações laborais, relações do direito do trabalho, nós percebemos que há uma certa diferenciação econômica entre o patrão e seus subordinados, os empregados. Há diferenças econômicas e sociais que acabam prejudicando bastante o exercício de direitos por parte dos trabalhadores. A bem da verdade, o patrão, ele tem um grande poderio econômico. Por isso, trabalhadores só conseguem melhoria na sua relação de trabalho, melhoria na relação laboral, só conseguem voz e vez quando efetivamente se juntam, aglutinam-se em prol de um objetivo maior. Melhoria na relação do trabalho, aumento do salário, diminuição da jornada, hora extra, questões que envolvem ali a segurança do trabalho. Nós sabemos que esses pleitos, essas pautas, geralmente só são alcançadas, só são efetivamente desempenhadas quando há a conjunção de vários trabalhadores brigando, pleiteando aquela melhoria. E esses trabalhadores encontrarão essa união exatamente nos sindicatos, os sindicatos dos trabalhadores. Por isso, a Constituição Federal, de forma sábia, resolveu conceder a imunidade tributária, para que o sindicato dos trabalhadores não pague impostos. Já é tão difícil a constituição de um sindicato do trabalhador, já é tão complexa, já é tão dificultosa a atividade, é a classe hipossuficiente da relação do trabalho. Já é bem complicada a existência deles e ainda dificultar a sua atividade, cobrando sobre eles impostos, talvez fosse algo bem prejudicial a esses sindicatos. Por isso que a Constituição Federal designou a imunidade para que o sindicato dos trabalhadores não realizasse o pagamento dos impostos. Agora, atenção, eu não estou aqui me referindo ao sindicato patronal. Mencionei que também existe lá no direito laboral a possibilidade do sindicato dos patrões. Entretanto, conforme já mencionei, o patrão, ele está em uma posição de superioridade nessa relação de trabalho. Então, ele não precisa da ajuda do Estado, não precisa do benefício da imunidade dos impostos. A Constituição, se quisesse também determinar, se fosse sua intenção designar a imunidade também para o sindicato dos patrões, ele teria colocado isso de forma expressa. Mas, considerando que nessa relação, eles têm o maior poderio econômico, não fora concedido, não fora dada a imunidade dos impostos para o sindicato dos patrões. Então, fique esperto e muito atento. Apenas os sindicatos, os trabalhadores, terão direito a essa imunidade para não pagar impostos. E a próxima instituição que nós encontraremos ali também consagrada com a imunidade tributária. Eu me refiro às entidades de educação sem fins lucrativos. Vejam, educação é dever do poder público, é direito de todos ter direito a educação, de qualidade, ter direito a acesso, a melhoria da sua educação. Imagine, então, que um particular está prestando essa atividade que, em tese, seria dever do poder público. O particular está prestando essa atividade de educação sem finalidade lucrativa. Não seria justo, não pareceria interessante cobrar sobre eles impostos. Olha, ele já está prestando um serviço que, em tese, seria do poder público, a educação, e mesmo sendo privado, mesmo sendo particular, não tem finalidade lucrativa. A também concede a imunidade para que não ocorra o pagamento dos impostos. Então, as entidades de educação sem fins lucrativos terão direito à imunidade para não pagamento dos impostos. Mais uma instituição, a última. Qual seria essa instituição? Me refiro agora às entidades de assistência social, também sem finalidade lucrativa. entidades de assistência social, que aqui menciono, são hospitais filantrópicos, casas que cuidam de pessoas idosas, casas que cuidam de pessoas portadoras de necessidades especiais, casas que cuidam de pessoas que têm problemas com drogas ou álcool como um todo. Então, estamos diante de entidades de assistência social sem fins lucrativos. Mais uma vez, é uma instituição privada que está, portanto, concedendo, prestando um serviço que seria tipicamente do poder público. E sem finalidade lucrativa, também não seria justo que ele pagasse os impostos. Portanto, encontraremos essa imunidade tributária consagrada. Para quais instituições? Partidos políticos, fundações dos partidos políticos, sindicato dos trabalhadores, entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos. Entretanto, esse mesmo dispositivo constitucional diz, ele menciona, menciona que seria sem fins lucrativos que as instituições gostariam da imunidade atendidos os requisitos estabelecidos em lei. Atendidos os requisitos estabelecidos em lei? Como assim? Na nossa primeira aula, quando abordamos as características iniciais das imunidades tributárias, conceituamos a imunidade tributária e trouxemos algumas divisões. Designamos algumas separações. Entre elas, falamos na imunidade autoaplicável e na chamada imunidade não autoaplicável. Falamos que a imunidade autoaplicável seria aquela em que basta a previsão na Constituição Federal, basta o texto da Carta Magna, designando que haverá imunidade e nada mais precisa ser feito. A imunidade já será autoaplicável. É o exemplo da imunidade recíproca que mencionamos na aula passada. Basta a Constituição ter mencionado que União, Estado, DF e municípios não pagarão impostos. E nada mais precisa ser feito. Não precisa de regulamentação. Mas, por outro lado, também designamos uma classificação que trabalhe as imunidades não autoaplicáveis. Se ela seria não autoaplicáveis, é porque esta imunidade necessita, sim, de regulamentação. É preciso que um ato infraconstitucional, lei, regulamente aquilo que a Constituição desonerou. A Constituição Federal continua tendo o poder de conceder a imunidade. Foi ela que designou. A diferença é que agora ela pede a edição de uma lei, que é o clássico exemplo que nós estamos diante agora. Ela chama uma lei para regulamentar aquela atividade, para consagrar aquela imunidade. Então é uma imunidade não autoaplicável, porque ela precisa dessa regulamentação. O artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição termina exatamente com isso. Essas imunidades, ele diz, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, é proibido à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, instituir impostos sobre patrimônio, renda e serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das entidades de educação e de assistência social, atendidos os requisitos estabelecidos em lei. Será, portanto, necessário sim a edição de lei, não é autoaplicável. Para que essas instituições gozem, obtenham a imunidade e não paguem impostos, será necessário a edição de lei. Mas a questão é, qual a modalidade de lei? E, mais uma vez, na primeira aula nossa, nós trabalhamos esse ponto. Falamos, portanto, que a imunidade tributária, ao lado de um princípio tributário, imunidades e princípios, correspondem às chamadas limitações constitucionais ao poder de tributar. Existe o poder de tributar concedido para a União, Estado, DF e Municípios. Cobrar em tributos. Eles têm esse poder de tributar, mas também têm limites. Não podem cobrar de forma totalmente livre. Existirão princípios, imunidades, é o que nós estamos estudando, que efetivamente têm o condão de limitar. Limitar o poder de tributar. Freios, contrapesos, segurar, segurar um pouquinho a sede de arrecadação do Estado. E faça princípios básicos que irão garantir para você, contribuinte, cidadão, garantias mínimas. As imunidades consagram nessa perspectiva. As imunidades e os princípios são limitações ao poder de tributar. Ok. A Constituição, no artigo 146, inciso II, Constituição Federal, 146, inciso II, ela determina, ela determina que quando for necessário, regulamentar, regulamentar, exatamente, uma limitação ao poder de tributar, princípio, imunidade, quando for necessária essa regulamentação, quem vai regulamentar, será uma lei complementar. Muito cuidado com isso. Muito cuidado. Porque a imunidade que nós estamos estudando, ela falou que há lei, atendidos os requisitos estabelecidos em lei, o que nos levaria a crer que seria uma lei ordinária. Se ele falou lei, sabemos que quando a Constituição menciona a lei, e para quem não sabe, fica aí também essa observação, quando a Constituição Federal, o texto da Carta Magna, diz apenas lei, ele está reservando aquela matéria, a lei ordinária, a maioria simples. lei. Agora, quando ele menciona a lei complementar, é porque ele está chamando a maioria absoluta, mais políticos, um quórum qualificado, para que realize, então, a edição daquela lei complementar. Então, há uma diferença. Clara a diferença. Essa imunidade que estamos estudando, a imunidade das instituições, partido político, fundação do partido político, sindicato do trabalhador, educação e assistência social, a linha C termina. falando atendidos os requisitos estabelecidos em lei, o que nos levaria a crer que seria uma lei ordinária, mas não. Não se trata de lei ordinária. Na verdade, estamos diante de um caso clássico de lei complementar, porque o artigo 146, 2 da Constituição, inciso 2, eles dissem que vai regulamentar a imunidade, o princípio, uma limitação, lei complementar. Mas, Rafael, isso não está expresso na Constituição. A Constituição desse lei, em outro artigo que ela fala lei complementar, você tem convicção de que isso é o aplicável? Não só tem, como nós temos um ADIN, no Distrito Federal, a 1802, a ADIN, 1802, do Distrito Federal, que designou exatamente isso, a necessidade desta lei que regulamenta uma imunidade, desta lei que regulamenta um princípio, ser uma lei complementar. Lei complementar federal, de âmbito nacional. Então, quer dizer que, para que partido político, fundação do partido político, sindicato do trabalhador, entidade de educação e de assistência social, tenha direito à imunidade, para não pagar impostos, para que tenha direito a essa imunidade, tem que ser editada uma lei complementar, estabelecendo normas gerais. E esta lei complementar, ela foi editada? Foi. Foi? Foi sim. Estamos diante do Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional exerce esse papel. O CTN, lá em seu artigo 14, artigo 14 do Código Tributário Nacional, ele traz os requisitos. Requisitos para que o partido político, a fundação do partido político, o sindicato do trabalhador, a entidade de educação e a assistência social, para que essas instituições tenham direito, para que elas tenham direito a essa imunidade tributária. O artigo 14, ele traz esses requisitos. Quando ele estabelece esses requisitos, ele estabelece com base no artigo 9, inciso 4, a linha C do CTN também, que é o mesmo dispositivo da imunidade. A imunidade que estamos estudando está no artigo 150, C e C, Constituição, que está lá no CTN, no artigo 9, 4, C. Código Tributário Nacional é a mesma coisa. Quem regulamenta isso? Lei complementar. Artigo 14 do Código Tributário Nacional. Então, a regulamentação dessa imunidade será facilmente localizada lá no artigo 14 do CTN. Lá ele vai determinar, então, alguns requisitos. E que requisitos seriam esses? Primeiro deles, ele determina que não deve existir ali a repartição de suas receitas a qualquer título. Cuidado! Ele está falando exatamente em não ter a finalidade lucrativa. Não poderiam, então, ser criados empresas, entidades educacionais, empresas para atuar lá na comitividade educacional sem fins lucrativos, aster social sem fins lucrativos. É partido político, é fundação do partido político, é o sindicato trabalhador. Eles não podem distribuir parcela de seu patrimônio e suas rendas a qualquer título. Não pode ter finalidade lucrativa. Imagina, a entidade, ela se diz ser assistencial, ela se denomina assistencial, ela trabalha atuando com pessoas carentes, por exemplo, na sociedade, com enfermos, com doentes, mas no final, ela cobra valores e que ela cobra, ela sai dividindo entre os seus instituidores, entre os seus sócios. Teve lucro, vamos dividir. Isso aí é finalidade lucrativa. Não pode. É o que o artigo 14, inciso 1º, pretende. Proibir. Proibir. Essa possibilidade de finalidade lucrativa. Mas atenção. Atenção com o quê? Estamos designando que as instituições não podem ter finalidade lucrativa. Tudo bem. Mas elas podem ter lucro. Ora, Rafael, você disse que não pode ter finalidade lucrativa porque ela não pode ter lucro. São conceitos diferentes. Quando eu me refiro à finalidade lucrativa, é exatamente isso. Pegar o superávit daquela empresa e sair repartindo entre os seus instituidores. Isso é finalidade lucrativa. Agora, o lucro não. O lucro é o superávit que é alcançado pela instituição, mas que não necessariamente será dividido entre os instituidores, não. É aquele lucro que pode ser reinvestido na própria instituição. É o lucro que inclusive deve ser pretendido por essas entidades. Imagina uma entidade de assistência social que cuida de pessoas enfermas. Se ela tem um lucro naquele mês, ela consegue comprar novos medicamentos, medicamentos mais avançados. Ela consegue aumentar o campo de abrangência, trazendo mais pessoas enfermas, mais pessoas doentes. imagina uma entidade de educação que consegue um lucro com aquela atividade e vai conseguir então colocar mais pessoas dentro do seu campo de educação. Então o lucro, ele pode ser alcançado sim, não há problema nenhum quanto a isso. O problema estaria na finalidade lucrativa. Inclusive, é bom se ressaltar isso também. Pode ser cobrado contra a prestação? Pode. Pode ser cobrado. Geralmente, inclusive, algumas instituições cobram em preços módicos, em preços baixos. Não há problema nenhum. Isso não descaracteriza. O fato de cobrar uma pequena contribuição não significa atividade lucrativa, não. A finalidade lucrativa, eu repito e insisto, é quando efetivamente ocorre a distribuição daquelas rendas, daquele patrimônio entre os seus instituidores. Isso não pode. Agora, cobrar uma contribuição módica, ter lucro, tudo isso é permitido até para a manutenção dessas instituições. será algo necessário. Ainda na perspectiva desse artigo 14, inciso 1º, fique esperto e muito atento ao seguinte. E quanto à possibilidade de se remunerar profissionais que atuam nessas instituições? Falamos que não será permitido repartir essas receitas, esses lucros nessas atividades. Patrimônio não será permitido. Agora, remunerar o dirigente. Isso seria, então, autorizado? Remunerar o profissional de fisioterapia que ajuda as crianças portadoras de necessidades especiais. Remunerar o assistente social que cuida de pessoas que estão ali passando alguma dificuldade. Remunerar o médico que presta aquela assistência aos enfermos. Seria ou não possível ocorrer essa remuneração? o entendimento hoje de que também seria autorizado. Seria assim permitido. Isso não significa finalidade lucrativa, não é distribuir. Aquela instituição teve, por exemplo, 50 mil reais de lucro. Não vai pagar, pagou todas as despesas, pagou, inclusive, o salário do seu diretor. Pagou, inclusive, o salário dos profissionais. 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil. E no final sobrou 50 mil. Esses valores têm que ser reinvestidos da instituição. Não pode pegar esses 50 mil e querer dividir entre os sócios e instituidores. Isso é que seria finalidade lucrativa, seria proibido pelo artigo 14, inciso I do CTN. Agora, remunerar pode a remuneração e pode com base a artigo 12, parágrafo 4º da lei 9.532 de 1997. Superado esse primeiro entendimento, vamos agora para uma segunda característica. No artigo 14 do Código Tributário Nacional, agora em seu inciso segundo, ele também determina que não pode ser realizada a remessa, a remessa de valores para o exterior. Imagine vocês que uma determinada instituição com origem nos Estados Unidos, origem na Itália, na Europa como um todo, imagine então que ela vem para o Brasil atuar em atividades assistenciais. Com sua atividade consegue receitas ou dos próprios assistidos ou até mesmo do poder público. Recebeu essas receitas quer aplicar metade aqui no Brasil e metade quer mandar para o exterior. Não haverá direito à imunidade tributária. Se você quer efetivamente ser partido político, ser fundação do partido político, ser sindicato do trabalhador, centidade de educação e de assistência social no Brasil, leve a sério essa atividade aqui no Brasil. De modo que não remeta mercadorias, não remeta valores para o exterior. Não remeta valores para o exterior. Senão você vai perder esse benefício da imunidade tributária. Então algo lógico e também bem interessante foi consagrado. Essa é a previsão do artigo 14 em seu inciso segundo. E o próximo, a próxima característica, o próximo requisito, qual seria? O artigo 14 inciso terceiro, ele agora trabalha a ideia das obrigações tributárias. Algo que também já vimos, já abordamos lá na nossa aula número 1 desse nosso curso. O artigo 14 inciso terceiro diz que o fato de um partido político, a fundação do partido político, o sindicato do trabalhador, uma entidade de educação e assistência social, o fato de terem direito a essa imunidade, não retira, não retira o dever de continuar cumprindo, continuar mantendo livros, certidões que demonstrem as operações que ele realiza, que demonstrem suas atividades. E para isso você deve relembrar, relembrar que no direito tributário nós falamos em duas obrigações. A chamada obrigação tributária principal e a chamada obrigação tributária acessória. a imunidade tributária ela retira necessariamente a obrigação tributária principal, foi o que nós falamos. A obrigação principal é aquilo que é dinheiro, é o tributo e a multa. Então a imunidade vai incidir retirando aquele tributo. Agora, ela não significa a imunidade não retira automaticamente o dever de cumprir a obrigação acessória. Muitas vezes, como é o caso agora, será necessário o cumprimento da obrigação acessória para que aquela instituição tenha então o direito à imunidade tributária. é o exemplo do partido político que está aí no meio dessas instituições. O partido político para gozar dessa imunidade tributária vai ter que comprovar que é partido político e comprovar como? Olha, junto com documentos, certidões, cadastros, livros. Então essas instituições terão direito à imunidade tributária? Sim. exonerando o dever de pagar o tributo. Esse tributo, imposto. Hoje é mais que pagariam. Impostos não. Mas vai ter que cumprir esses requisitos aí entre eles e manter essas obrigações acessórias. Esses foram, portanto, os requisitos estampados lá no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Agora, cuidado. Cuidado com o quê? Uma vez preenchido esses requisitos, uma vez utilizadas essas concepções do artigo 14, haverá direito à imunidade tributária. O poder público pode suspender a aplicação dessa imunidade? Pode. É o que diz o próprio artigo 14 do CTN e seu parágrafo primeiro. Poderia suspender, sim. Agora, para suspender, ele vai ter que comprovar, ele, poder público, União, Estado, DF, Municípios, vão ter que comprovar que, efetivamente, aqueles entes, aquelas instituições perderam esses direitos. O que eu quero aqui falar é que é uma presunção. E essa presunção, ela deve ser, sim, compreendida. A presunção deve ser estabelecida em favor dessas instituições. Para querer retirar, para que o poder público retire essa imunidade e volte a cobrar impostos, ele vai ter que comprovar todos esses elementos. Isso, inclusive, está lá. Está lá no recurso ordinário, decisão do recurso extraordinário, número 470, 520 lá do Estado de São Paulo. 470, 520 do Estado de São Paulo. Então, com isso aí, nós fechamos essa primeira etapa. Outro detalhe importante. Essas imunidades que nós aqui estamos trabalhando são imunidades das entidades e das instituições que estão estampadas na Constituição, como o Partido Político, Fundação do Partido Político, Sindicato Trabalhador, Educação e Assistência Social. São essas instituições. Elas vão ter o dever, então, vão ter o direito, então, à imunidade para retirar os impostos. As demais espécies tributárias, haverá imunidade tributária? Não. A não ser para a entidade de assistência social. Não tem entidade de assistência social? Entre elas, Partido Político, Fundação do Partido Político, Sindicato Trabalhador, Educação e Assistência Social. Essa última aqui, ela tem duas imunidades. Ela vai ter a imunidade que vai retirar o dever de pagar impostos e ela também tem, pelo artigo 195, fique atento a ele, artigo 195, parágrafo 7º da Constituição. Também haverá direito à imunidade que vai retirar, retirar as chamadas contribuições especiais, sociais, para a Seguridade Social. Então, retira, também, a imunidade das contribuições especiais, sociais, da Seguridade Social. Então, cuidado, para todos, retire os impostos. Mas, para elas, as entidades de assistência social, também há a possibilidade de se retirar as contribuições especiais, sociais, para a Seguridade Social. Artigo 195, parágrafo 7º da nossa Constituição. Sem perder tempo, vamos chamar agora a primeira pergunta do nosso telespectador. As imunidades das instituições de educação e assistência são autoaplicáveis? Respondemos que, para qualquer dessas instituições, não apenas para as entidades de educação ou assistência social, que foi objeto da pergunta, mas, para todas elas, nós edificamos a necessidade de uma complementação. Não se trata de imunidade autoaplicável. É imunidade não autoaplicável. De modo que, apesar da Constituição Federal ter concedido a imunidade tributária, foi tão necessário que norma infraconstitucional, no nosso caso aqui, uma lei complementar. O CTN, em seu artigo 14, determinar-se a regulamentação, retirando a finalidade lucrativa, mantendo as verbas no nosso país e também cumprindo as obrigações de cunho acessório. Portanto, respondendo a pergunta, será-se necessário a regulamentação. Não seriam imunidades autoaplicáveis, não. Seriam imunidades não autoaplicáveis. muita atenção porque esse tema, ele corriqueiramente cai em certames, discussões jurisprudenciais ou afins. Agora, começando a trabalhar algumas específicas jurisprudências sobre o tema, primeiro aqui que merece destaque, recurso extraordinário, RE, número 235-737 de São Paulo, 235-737 de São Paulo, que determinou, então, escolas profissionalizantes como o SESI, como o SENAI, por exemplo, concedendo a elas também imunidade tributária, tendo em vista que teriam esse caráter de seretidade de educação sem fins lucrativos. Escolas profissionalizantes que são tão importantes aí para o nosso trabalhador. Espaço de recreação e lazer, recurso extraordinário, número 236-174 de São Paulo. Então, 236-174-174 de São Paulo. Nessa jurisprudência específica, foi determinado que até áreas de lazer, vejam bem o viés, a extensão, a importância do Supremo, importantíssima participação do Supremo no alcance dessas imunidades. Ele concedeu que até o espaço de recreação e de lazer, concedido a funcionários, a trabalhadores dessas instituições, de um partido político ou de uma entidade de assistência social, o espaço de lazer designado aos trabalhadores também estaria abraçado pelo campo da imunidade. Por qual motivo? Ora, um trabalhador feliz, ele consegue prestar com ainda mais qualidade um serviço público como esse, uma atividade social. Então, também andou muito bem aqui o Supremo ao designar essa ampliação da imunidade até para essas áreas de recriamento aí no que concerna essas instituições. Detalhe também, o ICMS. Por acaso, se uma dessas instituições estivesse realizando a venda? venda de algum bem, venda de algum artesanato, venda de algum produto cujo objetivo é alcançar receitas para a manutenção de suas atividades. imagina que uma entidade, vamos aqui supor, que uma entidade de assistência social, que cuida de pessoas idosas, por exemplo, em atividade de recriação com elas, com os vovozinhos, as vovozinhas, pede então para que eles pintem quadros, para que eles pintem camisas, bordem e carinhosamente, aquilo ali é vendido, para que aquela receita sirva, para que eles façam uma excursão, para que possam conhecer a praia, para que possam dar uma volta no shopping, para que possam frequentar um cinema. É algo louvável, gente, é algo lindo, bonito. E por isso, claro, óbvio, que merece direito à imunidade tributária para não pagamento, por exemplo, do ICMS. Recurso extraordinário 186175 de São Paulo concedeu, portanto, essa imunidade quando a instituição está vendendo produtos. Entretanto, se a situação fosse invertida, se fosse o inverso, não haveria imunidade tributária. Sabemos que, quando essas instituições compram produtos, na verdade, o contribuinte do ICMS foi o vendedor. E o vendedor não tem direito à imunidade tributária, infelizmente. Seguindo ainda essa linha quanto às imunidades, eu ainda preciso mencionar aqui com vocês dois casos importantíssimos e corriqueiramente ali abordados na prática, abordados em provas de concurso, em provas de graduação, abordados no cotidiano do cidadão, o nosso telespectador, formado ou não em direito, atuante ou não nessa área, tem sempre a curiosidade quanto a esses aspectos jurisprudenciais do que concerne essas imunidades. E aqui eu ainda tenho dois pontos importantíssimos para trabalhar com todos vocês. O primeiro deles, diz respeito ao imóvel alugado. Vamos a essa ideia jurisprudencial. quando estudamos na aula dois, a nossa segunda aula, a imunidade religiosa, já abordamos jurisprudência parecida quanto a esse aspecto. E que situação seria essa? Imagina então que uma instituição, imagina que uma dessas instituições que estariam ali abordadas, um partido político, uma fundação do partido político, ou mesmo o sindicato do trabalhador, imagina que qualquer uma dessas instituições ali tenha um imóvel que não está utilizando para suas finalidades essenciais. Não está usando. Imagina que esse imóvel aqui fosse a sede de um partido político. Tem direito à imunidade para não pagar IPTU? Tem, imunidade dos impostos. Não vai pagar IPTU. Mas imagina que esse mesmo sindicato do trabalhador também tem outro imóvel, tem uma outra região, que não está usando para absolutamente nada. Olha o detalhe, quem é o proprietário desse imóvel? É o partido político. É a mesma instituição qualquer uma daquelas. É o proprietário desse imóvel também que não está usando para absolutamente nada. Não está usando imóvel. Tudo bem. Imagine então que um particular agora resolve alugar esse imóvel. Olha, eu quero celebrar um contrato de locação e quero agora fazer parte ali daquele imóvel. Quero agora utilizar esse imóvel. Ok. Esse imóvel agora está servindo como mecanismo de renda. O sujeito montou ali um shopping, um estabelecimento comercial, um restaurante, enfim. Um estacionamento, como também mencionamos já em jurisprudências na aula passada, montou um estacionamento ali e está ganhando dinheiro. O empresário, o inquilino, o locatário, está ganhando uma grana com aquela atividade. esse imóvel que é registrado em nome de uma instituição dessa, esse imóvel permanece imune ao não pagamento do IPTU, por exemplo? Depende. Depende de quê? Se os valores estão servindo como forma de manutenção, estão servindo como forma de manutenção dessa entidade, esse imóvel que também é dela permanece imune. Como é, Rafael? Imagina que o partido político, na frente dele, tem um terreno que está servindo como estacionamento, explorado por um empresário. Mas o empresário todo mês paga uma grana para o partido político. Está ou não está servindo como renda para ele? Sim. E se fosse uma entidade de educação? Estaria ou não estaria servindo como renda? Sim. Uma entidade de assistência social? Também? Então percebam que se está servindo como renda, está sendo bom para a entidade. De modo que esse imóvel permanece imune para não pagamento do IPTU sobre ele. Mas detalhe, eu estou falando que a imunidade é do bem imóvel. As receitas que são pagas também estará imune do imposto de renda. Agora, as receitas do empresário, a atividade dele, estará imune? Não. Apenas o imóvel, já que o valor que aquele empresário paga de aluguel está servindo para as finalidades essenciais daquela entidade. Detalhe interessantíssimo é que esse entendimento foi consagrado pelo nosso STF, pelo Supremo, foi consagrado primeiro através da súmula 724, súmula 724 do STF. E que logo após foi também elevado a nível de súmula vinculante. Hoje, nós encontramos esse entendimento super atualizado na súmula vinculante número 52. Súmula vinculante número 52, cujo teor diz, ainda quando alugado a terceiros, ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 150, inciso 6º à linha C da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Então, se os valores dos aluguéis pagos por esse empresário, por esse particular, estiverem servindo como renda para essas entidades, esse imóvel permanece imune ao IPTU. Então, entendimento bem atualizado aí do nosso direito tributário no que concerne a imóveis alugados. Uma outra jurisprudência, segunda, a última, que trabalha tema importantíssimo sobre a concepção dessas imunidades é aquela que determina o viés da Previdência. Como assim o viés da Previdência, Rafael? Falamos aqui, então, que as instituições que estariam alcançadas pela imunidade tributária seria, portanto, o Partido Político, a fundação do Partido Político, a entidade sindical do trabalhador, a entidade de assistência à assistência social e educação sem fins lucrativos. O que você deve recordar aqui nesse momento é o seguinte, quando nós falamos em Seguridade Social, Seguridade Social, nós devemos lembrar que essa Seguridade Social ela será formada pela Previdência, pela Assistência e pela Saúde. É o que você aprende lá nas aulas de Direito Previdenciário, lá no artigo 194 da nossa Constituição Federal, com previsão ainda nos 195, artigos 200 seguintes. E o que você compreende é de que a Seguridade Social corresponde a direitos sociais, corresponde aos direitos sociais de assistência, de Previdência e de Saúde. Eu geralmente costumo até aos meus alunos aí de todo o Brasil argumentar que essa Seguridade Social corresponde a Paz, a Paz com S, onde P corresponde à Previdência, A corresponde à Assistência e S, à Saúde. Então, todos nós temos direito à Previdência e Assistência e Saúde. A diferença é que a Previdência ela necessita de contribuição. É preciso, então, que o sujeito contribua para que ele tenha direito a essa Previdência. Mas, qual foi o questionamento relacionado à Previdência e à Imunidade Tributária? Entre essas três instituições, Previdência e Assistência e Saúde, a imunidade está claramente consagrada para Assistência Social. A questão é que algumas instituições de Previdência Privada fechada, fique esperto, Previdência Privada vai complementar a Previdência Pública, ok? E ela pode ser feita em duas concepções, a Previdência Privada aberta e a Previdência Privada fechada. A Previdência Privada aberta é aquela em que qualquer um, qualquer sujeito pode se dirigir à instituição financeira, a um banco e pedir um regime de Previdência complementar. vai ter sua Previdência Pública. Além dessas, uma Previdência Privada aberta. Já a Previdência Privada fechada é aquela que, apesar de complementar a pública, ela é seletiva, ela é restrita a um grupo determinado de sujeitos. Somente aqueles sujeitos poderão ter direito a ela. No caso especial, nas matérias que chegaram até o Supremo, estávamos diante da Previdência Privada fechada dos funcionários do Banco do Brasil a previ, em que o sujeito teria que ser funcionário do banco para ter direito àquela Previdência Privada fechada. O caráter dela seria sim assistencial em prol dos funcionários do Banco do Brasil. Entretanto, para gozar daquele benefício da Previdência, existiam, então, contribuições. Contribuições realizadas pelos próprios trabalhadores. O Supremo Tribunal Federal, portanto, percebeu que, se há contribuição do trabalhador, não entra no viés da assistência, permanece no viés da Previdência. E a Previdência não tem direito à imunidade. Aquilo que foi dado à imunidade era apenas para a assistência. Em outros termos, para que, efetivamente, um regime de Previdência Privada fechado fosse enquadrado, fosse considerado, não propriamente Previdência, mas sim assistência, seria necessário, seria fundamental, que não existisse contribuição dos beneficiados. Mas, nesse caso concreto, havia contribuição, sim, deles, e, por isso, o Supremo rejeitou o pedido. Mas, não apenas isso, editou também uma súmula. Súmula essa de número 730. Olha o que diz a súmula 730 sobre Previdência Privada fechada. A imunidade tributária conferida a instituições de assistência social sem fins lucrativos pelo artigo 150, inciso 6º, a linha C da Constituição, somente alcança as entidades fechadas de Previdência Social Privada se não houver contribuições dos beneficiários. Veja que, nesse caso, havia contribuições deles. Vamos agora, mais uma vez, escutar os nossos telespectadores com uma perguntinha na tela. Eu gostaria de saber se os imóveis de partidos políticos colocados para locação permanecem com benefício da imunidade. Abordamos que sim, desde que o valor desses aluguéis venha a ser revertido nas finalidades. Vejam, não apenas o partido político, mas também fundações desse partido político, o sindicato dos trabalhadores, das entidades de educação ou assistência social. Imagina que uma entidade de assistência que cuida de pessoas dependentes químicas, tem um imóvel que ela trabalha essa ideia de assistência e também tem outro imóvel que ela alugou, foi construído um shopping e aquilo ali está servindo para ajudar. As rendas estão sendo revertidas para ajudar exatamente aquelas atividades desenvolvidas. Então, nesse contexto, permanece sim, não apenas o partido político. Respondendo a pergunta da telespectadora, permanece sim se os valores forem aplicados àquelas finalidades. é o que diz a súmula 724 do Supremo, hoje, súmula vinculante número 52, conforme nós vimos. E para a nossa última pergunta, telespectador agora no ar. Previdência privada fechada dispõe de imunidade tributária? Mais uma vez, depende. À luz daquilo que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que hoje está consagrado pela súmula 730 do Supremo, para que uma entidade de previdência privada fechada efetivamente se configure, se caracterize como assistencial, seria necessário que não existisse contribuições dos beneficiados. Hoje, é bem difícil encontrarmos exemplos práticos. Muito se cogita em algumas instituições, algumas empresas, empresas que trabalham com lubrificantes, com gasolinas e coisas do tipo, e que há-se regimes próprios de previdência privada fechada só para os funcionários daquela empresa, mas que, consequentemente, não haveria contribuição dos trabalhadores. Aí sim, se o trabalhador não contribui somente havendo contribuição da fonte pagadora, seria assistencial e teria direito à imunidade. Por isso, previdência privada fechada só tem direito a essa imunidade sendo considerada assistência se não existisse efetivamente participação dos próprios beneficiários. E essa foi a concepção que envolve essa nossa imunidade tributária. Pois bem, na nossa aula de hoje, portanto, abordamos as imunidades das instituições. Falamos, então, nas imunidades, se essas imunidades ali estariam alcançando também as entidades, quais entidades estariam alcançando por elas, os partidos políticos, verificando a importância da imunidade para os partidos políticos, no viés, determinar que um partido da situação não use, por exemplo, os impostos para retirar partidos da oposição, utilizando esse poder exatamente para configurar o aspecto democrático republicano. Falamos ainda também da ideia que envolve a imunidade do sindicato dos trabalhadores e aqui ponderamos. poderemos que na relação de trabalho, a relação laboral, existe de um lado o empregador com forte poderio econômico e do outro lado o trabalhador, que só consegue melhoria, voz e vez nessa relação de trabalho quando resolve então juntarem-se ali, se juntarem através de um propósito maior, aglutinar-se através de um propósito maior. Então, por isso, a concessão do benefício e a imunidade para que sindicato dos trabalhadores não paguem impostos. Sindicato dos trabalhadores, sindicato patronal, se tem poderio econômico não tem direito à imunidade, não. Abordamos também a ideia que envolve a imunidade das entidades de educação e assistência social. Falamos então que a educação e assistência social é dever do poder público, mas designamos que se um particular está prestando sem finalidade lucrativa, haverá direito à imunidade tributária, sim. O detalhe é que sem finalidade lucrativa não significa que ela não possa ter lucro. Pode ter lucro, sim. Poderia cobrar contribuições módicas, poderia remunerar, inclusive, alguns dirigentes, trabalhadores, profissionais, a ideia de que aquele lucro fosse reaplicado nas finalidades dessas mesmas instituições. Então, é uma importantíssima consagração dessa imunidade para as entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos. abordamos também nessa nossa aula jurisprudências que envolvem, por exemplo, a ideia do imóvel locado, a necessidade de uma lei complementar consagrar, externar toda a configuração dessas imunidades tributárias. Finalizamos com duas jurisprudências, uma sobre a súmula vinculante número 52 contra esses imóveis e também a súmula 730 do Supremo Tribunal Federal sobre o regime de Previdência Privada fechada. É importantíssima a atualização sobre esses pontos que envolvem a jurisprudência no direito tributário, a jurisprudência afeta a essas imunidades. Na nossa próxima aula trabalharemos as imunidades ainda de cunho cultural, a imunidade que envolve livros, jornais periódicos e o papel destinado à sua impressão. Eu aguardo todos vocês nessa nova aula. Até a próxima. Ficou com dúvidas? Mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Lembrando que você também pode estudar pela internet. Basta acessar tvjustiça.jus.br tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto